Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô aqui olhando na janela. Tô... ó, o céu hoje como tá, gente? Delícia, né? Hoje é o dia de eu fazer aqui, ó, a biópsia que eu falei pra vocês no final do ano passado, né? Que eu falei pra vocês que é fazer. Aí hoje é o dia. Vou lá, tá marcado 10 horas, são 9 e meia da manhã. Vou sair agora daqui de casa pra ir pra lá. Vou hoje levando vocês aí o dia inteiro comigo. E tudo que eu for fazendo eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixa muito like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Me siga no Instagram, fica sempre aparecendo aqui na tela. E vamos lá comigo. Vou aproveitar e comprar uma tinta, né? Que já tá aqui, ó, gritando. E é isso. A Dani vai comigo também. Aí nós vamos lá primeiro no médico, né? Que tem hora marcada. Depois nós vamos olhar lá. Vou dar uma andadinha lá no centro de Vespaziano mesmo. Dar umas... comprar uma tinta pro cabelo. Enfim, vou pagar umas contas também. Tô um monte de conta pra pagar. Vamos lá, com nós. Gente, vim aqui imprimir, olha, pra pagar. Passar uma carreta. Vim ali imprimir o negócio pra pagar. Já terminei lá o procedimento. Vocês não estão vendo nada, né? Daqui a pouco eu explico pra vocês o que que aconteceu. Eu acho que eu explico lá em casa, porque aqui na rua é muito barulho, né? Bom, gente, acabamos vindo embora pra casa. Lá na Sacolão. Hoje é sexta, né? Mas ainda estavam chegando as coisas do Ceasa. Tinha nada, gente. As bancas estavam tudo vazias, sabe? Aí não deu pra comprar nada. Na verdade, comprei uma banana só que tá até ali fora. Três reais. Acho que não foi nem um quilo, né? Um pouquinho de banana, porque a banana tá mais cara agora. Tudo fica caro, né? No período da chuva, muitas coisas aumentam, outras abaixo do fim. Não, gente, o calor. Não é possível andar. Mas é porque choveu ontem à noite, né? Aí hoje amanheceu o sol, tá daquele jeito. Então, baixo vai subindo da rua. A gente parece que tá andando... Sei lá. Nem na praia não é tão quente. É, com chuando. Ai, falei, pelo amor de Deus, vambora. Aí eu falei pra vocês que ia falar o que aconteceu, né? Aí ele não fez aqui, sabe? Porque acaba o seguinte, eu tenho uma mancha dessa aqui. Não dá pra ver não, né? Tem que virar. Deixa eu mostrar. Aqui. Minha mãe tem uma mancha igual, gente. Aí ele tirou o pedaço daqui, ó. Será que tá muito grande? O pedaço? É. Tirado? Deixa eu ver. Não, não é, não, porque tem que ficar dez aqui. Fechado? Ah, tá com ponto. Nudo, deu até ponto. Bom, é engraçado, né? Achei que era só a pelinha em cima. Tá com ponto. Mas mesmo assim, acho que a pele... Aí depois ele junta ela, né? Porque confia. Ele cai sozinho, ponto? Não. Ela foi lá tirar no pochalho. Nossa, sério? Achei que ia cair. É, acho que são dois ou três que ele falou. Engraçado, não? Parece que o pedacinho era tão pequeno. É porque esse daqui tá saindo. Você tem mais, depois eu vou falar. Ah, não sei se não tiver o conto. Espera a drapa. Aí, essa mancha, disse ele que é a mesma que tem aqui, sabe? Então, assim, ele falou, olha, eu poderia tirar aqui na sua testa, mas vai ficar feio, né? Se fosse a única, tudo bem, eu tiraria aí. Mas só que essa que você tem aqui atrás é igualzinha, é a mesma mancha. Então, eu vou optar por tirar aqui, que é um lugar que até é pra ficar, tipo, um sol que nem que nós viemos, é muito melhor. Aí, beleza, tirou aqui, demora 45 dias, mais ou menos, pra poder... Não, pra sair o resultado. Ah, né? Não, ele falou assim, que, tipo assim, agora, por exemplo, tá começando a doer, porque acabou a anestesia, né? Sério? Mas, assim, doer, assim, não é a dor, né? Tá dando pra ver que tá mexido, né? Que até então, tava nem parecendo que tava mexido. E também nós tínhamos a dor, né? É. Aí, se fosse por acaso, se doer, tomar um remédio pra dor normal... E quanto tempo pra tirar o ponto? E daqui a 10 dias, lá no postinho, tirar o ponto... E só, o resto pode ir normal, não tem nada de mais, né? Ele falou. Da ideia, achei que não tava com pontos. Né? Também achei que não. Deve a hora que eu tava saindo, quem falou? Pra tirar os pontos, mas eu... Você nem sentiu ele misturar? Eu senti, mas só cortando, assim, né? Aí, eu falei, pontos? Ele falou, acho que foi três pontos que falou. Pô, acho que três pontos. Dois ou três? Então, é isso. Então, só pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Não é nada de mais. Inclusive, ele mesmo falou, falou, olha, eu acho que não é nada de mais, né? Vamos examinar, porque nós estamos aqui pra isso, né? É, desencarna também, né? Isso, pra desencarna de consciência, mas ele mesmo disse que acha que não é nada de... É só uma doençazinha de pele mesmo, essas que sem raiz, sem... Não maligna, né? Então, foi ótimo. Também fiquei preocupada, não, porque eu também não acho que essa manchinha já faz um tempinho que tá aqui, né? Se tivesse... Fosse uma coisa mais séria, né? Ia ter dado mais e ela ia tá piora. Ia piorar, né? Então, provavelmente uma dermatite, um trem assim, nada de... Mas vamos aguardar, aí eu vou pegar o resultado, ainda vai demorar, entendeu? Mas quando eu pegar o resultado, eu falo tudo pra vocês, tá bom? O que que aconteceu? Então é isso, agora já voltando pra casa. Do meu biscoito, agora a melta se pegar. Biscoito está churro. Eu vou cozinhar aqui, ó, uma cenourinha. Vou fazer uma maionesezinha fresca pra comer. Tem uma carninha moída aqui que eu vou fazer, tô fazendo um arrozinho, enfim. Rotina normal. Já são quase três horas. Já passou de duas? Acho que ainda não. É, duas e onze. Aí, vou mostrar o que nós compramos, que não foi praticamente nada. É o que eu comprei, na verdade, ó, foi essas bananinhas aqui. Comprei essa água oxigenada aqui, ó. Volume 40. Comprei uma tinta, né? Que é aquela que vocês sabem que eu uso. Pintar o cabelo. Esse biscoitinho. Comprei um absorvente. Uma batata dessa aqui. Esse aqui também, ó. Comprei esse pão aqui, que é de, ó, multigrãos. Vou experimentar. Eu gosto dessas coisas assim. Ver se ele é bom. E foi isso, gente. Mais nada. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Ontem eu não gravei mais, porque fiz aquele almoço, né? Já era tarde, como vocês viram. E só comemos, limpamos a cozinha lá, vamos alô. Só que tá tudo ali ainda pra guardar. Tá bagunçado assim, né? Mas tem louça lá limpa. A maioria limpa. E pronto. Não fizemos mais nada. Por quê? Falei, nossa Maria, vou descansar um tiquinho. Porque já era tarde. Um calor. E ninguém tava aguentando. Falei, nem amanhã a gente continua na lida, né? Porque, pelo amor de Deus, já... E é bom eu sempre começar a fazer logo mais cedo, né? Depois que você vai pra rua, volta. Ah, já dá um desânimo. Aí eu faço só o básico mesmo, necessário. Então é isso. Vamos hoje continuar aqui comigo. É, vendo mais o que é que eu vou fazer. Vou... Já até tirei aqui. Aqui tem uma carninha, ó. Tirei do congelador agora. É um bife. Vou fazer. E vou ver ainda o que sobrou de comida de ontem. Enfim, daqui a pouco eu vejo isso. Agora eu vou lá dentro. Que eu vou lavar os banheiros. Essa semana eu não lavei banheiro. Os banheiros tão precisando lavar. Então, eu vou colocar eles de molho lá. Que eu deixo sem igual sempre deixar de molho, né? Então, enquanto fica de molho lá, eu vou... Volto aqui e ajeito toda essa cozinha, ó. E vamos aí comigo. Vamos fazendo aí comigo que nós vamos... Vendo o que vai sendo feito. Dizemps, 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 sudemps... E aí Eu rindo, 36, 53 E aí E aí Eu rindo, 36,100 Eu wonder o que está quente hoje, tecnência, A E aí Porque eu realmente percebo que eu enganjo Lode entre todas as palavras,оп isto a dizer E aí Para dizer as palavras, não se lembro E aí Agora nós somos todos que tem controle Oh Oh Now we won't go back home today, eh Until the very last hour We still got few more days to slay, eh It's gonna get so much louder Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything And lose it all Lose it all Lose it all Feel it in your arms Feel it in your legs Feel it on your fingertips And feel it in your head Just let your body go Just let your body go Just let your body go And move to the rhythm I wonder what went wrong today I wonder what went wrong today Acabou que a bagunça maior na cozinha era de coisas espalhadas, né? Vasilha limpa Tinha vasilha limpa espalhada pra liar fora Lá guardei tudo E de vasilha suja mesmo Quase nada, né? Vou lavar rapidinho aqui esses copos Na verdade, praticamente Precisamente A verdade A verdade Você vai passar algumas podias Jo Tchau. 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 Bom, gente, já lavei o banheiro, coloquei aqui de volta esse tapetinho. Muito bonitinho, né? Vou usar bastante, porque gostei dele. Limpei, ó. Tudo limpinho, lavei. Bem lavadinho, cheiroso. Já está ok. Esse aqui também está lavei. Como vocês viram, né? Tudo limpinho. Aqui, tudo lavadinho. Pra cá, olha, eu já tinha ajeitado. Ali tem umas toalhas que eu tirei, né? Pra lavar o banheiro. Já tinha ajeitado. Só estendi cama mesmo. Não fiz limpeza hoje pra cá, não. Antes de falar com vocês de manhã, eu já tinha feito isso. Ah, e a sala está assim, olha. Organizada também. Só confusãozinha ali do Rian com o computador. Que ele está arrumando o vídeo pra postar mais tarde. Mas está organizadinha também, está ok. Aqui, olha, aqui tem uma baguncinha. Porque até vou tirar isso aqui. E vou mostrar pra vocês. Isso daqui, olha. Pera aí. A bagunça. Aqui chegou, olha. A colcha que eu falei pra vocês, né? Daqui eu já tinha tirado já. Porque no dia que chegou, eu tirei pra... Pra conferir, né? Isso daqui, jogar fora. E aqui está, ó. A compra. Tá mais de longe assim, pra vocês verem melhor. É esse trambolho aí. Aí, vou mostrar pra vocês como que ela é. Mas não vou colocar hoje. Porque eu não vou trocar roupa de cama hoje, né? Mas no dia que eu trocar, eu mostro pra vocês direitinho. Ela é bem bonita. Pena que não chegou, né? Pra eu ter usado no Natal. Mas eu vou usar semana que vem mesmo. Porque eu já vou trocar roupa de cama e já vou usar. Pera aí que eu vou colocar. Ela é assim, olha, gente. É uma colcha. Sete peças. Ó, tem duas almofadinhas assim, ó. Duas capas, no caso, né? De almofadas igual, iguais. Aí, assim, a colcha. Eu nem abri ela inteira pra ver. Mas ela é bem grandona. Olha. Ave Maria. E é... Tipo assim, ela tem uma colchoadinha, sabe? Não é lisa, lisa. Não tem uns babadinhos, enfim. Quando eu colocar na cama, eu mostro direitinho pra vocês como que ela é. Eu vou tentar deixar aqui e tentar organizar depois. Vem também assim, ó. Dois portas travesseiro. Iguais, ó. Esse aqui, mais um. E vem duas almofadinhas assim. Quadrada, né? No caso. Que é pra colocar naquelas capas que vieram. É, são sete peças no total. E é isso. Aí eu vou deixar aqui. Guardar de volta. Quando eu for colocar na cama, eu mostro direitinho no detalhe pra vocês como que ela é. Chegou naquele dia mesmo que eu falei pra vocês que eles tinham mandado de novo um e-mail, um WhatsApp, né? Falando que tava vindo entregar. Chegou naquele mesmo dia. No finalzinho do dia, chegou. Chegou direitinho. Bom, gente. Acabei nem mostrando o almoço. Por quê? Eu fiz só aquele bife, né? Que eu falei pra vocês que tava pra fazer. Aí tinha feijão, ó. Que eu esquentei de ontem. Tinha aqui uma sobrinha da maionese também que eu fiz ontem à tarde, né? Que eu mostrei pra vocês que eu ia fazer. Aí tinha uma sobra dessa. Aqui, ó. O chuchuzinho. Ficou uma delícia. Encontrei lá no pé que eu mostrei pra vocês lá embaixo outro dia. Uma menina até perguntou se eu tenho horta. Mas eu não tenho horta exatamente, né? Eu até já fiz horta lá. Mas não dá certo. Depois eu falo melhor pra vocês. Fiz um pouquinho de arroz também aqui, ó. Só pra não ficar sobrando muito, né? Só isso que eu acabei fazendo. Só o almoço de hoje foi isso. Mas tava uma delícia. Já sobrou um pouquinho de bife aqui. Gente, tô saindo agora. Tô saindo a pé. Tá um calor por aqui. Falei, ah, me riam pra ir ali no comércio comigo rapidinho. Porque eu quero aproveitar pra comprar umas coisinhas lá. Aí já chamei ele pra ir ali comigo. Falei, ah, vamos a pé mesmo. Porque aproveitar pra pegar uma fresca aqui de fora. Porque dentro de casa tá fervendo. Aí vou ali. Ah, não quero mais comprar um queijo. Vou comprar uma carne. Opa. Comprou uma carninha pra eu fazer amanhã. Pouca coisa. Mas falei, ah, vou hoje. Porque amanhã de manhã eu falo, vou. E aí quando eu vejo, já é meio dia. Eu não fui. Então, vou lá agora. A hora que eu voltar, eu falo com vocês. Tá bom? Bom, gente. Já voltamos. Na boca, eu não comprei nada. Comprei essa costelinha só aqui, ó. Costelinha de porco. E comprei esse pedaço de queijo aqui. Esse queijo eu gosto muito de comprar. Sempre que eu vou lá que eu acho, eu compro ele. É um queijo canastra. Mas é bem gostoso. É isso. Agora eu vou fazer um pastelzinho. Porque comprei o queijo. Tem um restinho de carne moída ainda da que eu fiz ontem. E a... Ah, faz pastel pra nós, mãe. Vou fazer. E... Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer também, que eu adoro. Fazer até só pra mim. Porque ele não gosta de banana. Banana com canela. Muito bom. Tchau, tchau. Bom, gente. Eu já gosto de preparar tudo, olha. Isso assim, ó. Tem com queijo. Com carne moída. Agora... Eu vou fazer o de canela. Já preparo tudo. Porque fritar é muito rápido, né? Só jogar na gordura quente e já tá no jeito. Esse aqui que é canela, ó. Eu amasso a banana. Mas aí, eu acho que todo mundo sabe, né? Fazer. Não sei. Comenta aí se você já fez ou já comeu pastel de banana. Pega a banana. Não amasso muito. Só dou uma... Prensada nela. Coloco aqui, olha. Colocar mais. Porque pastel de banana. Tá cheio de banana. Aí, eu jogo canela, né? E fecha normalmente igual fecha os outros, só. E ainda, se você quiser, na hora que ele termina de fritar, pode fazer um pouco de açúcar com canela pra passar, né? No caso, eu não vou fazer, porque assim, pra mim, já tá no jeito. Vou comer aqui agora. Coloquei o óleo aqui pra esquentar. E tá nessa panela menor mesmo. É rapidinho. Já fica pronto. Bom, gente, ficaram prontos, ó. Deixei mais douradinho mesmo, mas tá uma delícia. Esses aqui, acho que esses são os de banana. Esses aqui, ó. Dois de banana e de queijo. E o resto tudo de carne. Agora vamos... Bom, gente, então é isso. Vou finalizar esse vídeo com vocês por aqui. Já comemos lá nossos pastelzinhos, né? Fazia tempo que eu não comia pastel de banana. Eu gosto, mas eu aqui em casa quase que eu não faço, né? Aí essa massa tava ali já faz um tempão que eu tinha comprado. Aproveitei e fiz suja. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!